Mano, porquê que sei isto? Nem eu sei, boi puto, nem eu sei. Nem eu sei porquê. Ainda estou à espera da explicação. Mas continuando... Isso é whatever, mano. Vamos a jogar, mano. Vai dar umas balas, conviver os tuopos. Quero janela? Estou aqui para disparar, abro-me os dois. Estão à espera dos smokes. Luís Lerner, para fora. Vou pegar uma. Pega. Porta aqui, porta aqui. Porta agora. Escondido. Oh, três steps, rapaz. I like, I like! Jesus. I like, risada. Vou ver um bar, mano. Vamos ver outra vez. Vamos ver, é porque é rapazes. Eu sei que não está utilizado. Eu estou a correr. Estão a correr. Estão a correr. Estão a correr. Mano, é por isso que eu não gosto de jogar contra tu, guys, bro. Mano, é por isso que eu não gosto de jogar contra tu, guys, bro. Estão a correr. Microphone muted. Microphone activated. Aceite. Está à primeira. Vamos voltar. Nossa, cara. Não. E e Jonas já tínhamos uma relação muito... Os dois a correr. ... Eu acho que é o melhor, meu. Ele está no meio. Estou aqui longa. Mais um, mais um, mais um. Oh! Punter,龚ятно. Olha o carro ali. Está falando! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Passaste por ele Stainis! Passaste por ele! Que grande doser! Já está no próximo Xbox, eu nem me botar. Já está no próximo, por que dá. Mataste, mataste! Passa, passa, passa uma para sair já! Vou passar retang! Passa! Passa aí! Passa! 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 Assista! Passa! Passa! Não sei, mas mas tu cachas tão bom, mano, foda-se. As micro estão ombradas. Já vi, já estou... Está, já estou... Ah, eu estou que a pegar. Vou pegar o que está aqui! Toa, está! Um cunho, um... O que é? Está lá, está lá! Quem não poupou isso? Pera, eu já não sabia, e esta curva nunca te vai deixar. Coisa linda, a música do Porto. Afinal se isto ou não? Opa, opa. Se calhar rapaz, se calhar. Mas eu não acho eu. Mano, eu fui matá-lo. Ei! Relaxa. Bro, eu fui matá-lo, senão eu já sabia que eu ia ficar ali vivo a puta da ronda toda, mano. Era, mano. Isso era um problema para nós. Tu tens razão, tu tens razão. Claro, claro. Epá, também não faças a segurança. Morto, meio. Short, short. Já choro. Morreu, 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 morreu. Vem, cara. Mas tem um azar! Também é verdade, estamos jogando para cinco, é complicado. Está tudo aberto, seis testes, seis testes. Estão gays do A, já. Olha, já brilhei, já brilhei. Anda comigo, parceiro. Estes molo? Molo, já aquilo. Queres que eu molo aqui ou... Está a puxar aí? Ai! Dois. Mas estava... Mas estou-me a ligar, meu. Full on the stove! Vem dentro, vem dentro, verde. Vem dentro. Está forte a grande. Está forte a grande. Só vi dois. Só vi dois. ACT, pois. Vou em ACT já. Cripo! Cripo! Ai! Ei, mas eu rio, cara. Que é isto? Que é isto? Que é isto? Que é que eu fiz isso, mano? Eu não faço isto. Que é que eu fiz isso, mano? Cuidado essa KH, velho. Etapa de banco? Estou no banco. Eu estou no banco, neste momento estou no banco. Vou flashar meio, acompanha-me. Vem casa abaixo, Chico. E vejo a chucha, ok? Fica cá atrás a ver. Ei, ninguém foi contigo, eu vou contigo. Eu vou picar para o cross já rápido e vejo a chucha. Não ganhei a casa, ouviram? Estás sortando a LPR. Volou a casa, volou a casa. Estás volando 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 a casa. Morreu a casa, morreu a casa. Não, pei! Liberaria! Liberaria! Não morres, por favor. Muito obrigado Bruno, e eu meu puta fã de ti cliques com os 3 euros. Os criques estão sempre contigo. Tens o lugar na nossa equipe. Muito obrigado, meu puta, pelos 3 paus. Como é que estás, meu rei? Muito obrigado Bruno, por o GIFTSUB. Mas tu não sabes se vais ser... Mano, Isso, eu sei. As razões, não sei. Oh, estão na mola. Já morreu. Puxou o short. Está no meio da praça, bro. Jura. Tão no meio da praça, bro. Estão no meio da praça, bro. Estão no meio da praça. Quanto tempo demoras para assinar? No instante. Quanto tempo é para arder? É mais do mesmo. Mano, eu não sei o que fazer mais para não perder jogos nem arder. Mano, podemos parar de arder, mano. Esta merda. Mano, eu estou em pressão, mano. Eu estou neste momento em pressão, mano. Mano, eu estou a nível 9. Vamos parar. Mano, farto desta merda, meu. Farto de arder, meu. Vamos ganhar, caralho. Vamos ganhar, meu. Foda-se. Cara, estamos... Cara, toma aquilo. Tente fazer uma melhor. Não sei o que é que estás a rir, mas estou a pensar que é tipo da confiança que eu disse. Ou... Ou uma cena assim. Ah! Já está a suor ou não? Não sei, não sei, não sei. Nice. Easy. Easy. Eu vou-te dizer o easy no jogo, rapaz. Muito obrigado. Não posso ser tóxico. Vamos. Oh, estou registrando um caralho. Coisa linda. Ei, Jesus. Olha, vou pop. Ai, mano. Estou-me no baixo, meu. Fé. Bem, diga. Eu paguei-te. Vou-me transar e 25. Vem. Não tem fim a mim queijo? Estou-me a comprar. Não é. Olha, acabou. O que é que estás te diga? Obviamente, mãe. Obviamente. Queres o cartão? Pá, não sei. Comprei o que tu quiseres, mãe. Oh, mãe! Estou para matar, mãe! Estou a jogar, mãe! Que é toque? Dois. Hã? Olha, velho. Está bem. Trago-o-la. Estou cheio da f... Estou para parar. Mixer, faça aquela bola. Faça aquela bola. Faça aquela bola aí. Fota-se ferro. Faça duas, mãe. Joga agora, joga! Defogo, defogo. Mais dois, prof. Dois, dois. Pô, nossa. Estamos a meitar provável. Estou a porta a CT. Estava com a CT já. Está, está. Está, 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 está o caralho. Parece um meitor. Nunca diz bem. Fica a bola a pé. Fica a bola a pé. Carapasssssssssss. Fica, tica, tica. Tata, tata, ta, ta, ta o caralho. Parece um meitor. Mas está tetra demais. Tchau, tchau.